Nós temos de erradicar esta quase fatalidade que é o Partido Socialista governa, desgoverna e desarruma o país e nós só vamos lá de fugida pôr ordem na casa e colocar o país novamente no trilho certo. Algumas coisas têm de estar mal connosco e nós temos de ter a humildade de o reconhecer para o poder corrigir. E quero começar até por dizer uma coisa a esse propósito e não levem a mal, eu não estou a mandar recados para ninguém, nem quero mas eu proponho que nós possamos acertar como ponto de partida o seguinte não são os eleitores que estão errados somos nós que não o estamos a conseguir convencer. Nós podemos achar que os eleitores não tomaram a melhor opção mas eles, os eleitores, tomaram a opção que para eles era a melhor. Se o PSD não perceber isto, os eleitores vão continuar a não perceber o PSD. Por isso nós temos de nos modernizar, nós temos de nos organizar, nós temos de nos renovar, nós temos de regenerar o nosso partido e de estabelecer com as pessoas uma relação de maior afinidade e uma relação de maior confiança. E para isso são necessárias, a meu ver, algumas condições. A primeira é a unidade do partido. Eu bem sei que é sempre mais difícil reclamar do que promovê-la e aí todos temos responsabilidades e eu costumo dizer e digo aqui sem nenhum receio que também tenho as minhas. Mas entendo que a população portuguesa só voltará a confiar no PSD se nós dermos uma ideia de que apesar das nossas diferenças somos capazes de nos relacionar, somos capazes de ter a casa em ordem, somos capazes de ser fiáveis para merecer a confiança das pessoas.